Salve galerinha, aqui foi o Wellington. E eu o Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo de um canal diferente, a primeira vez que a gente reage a esse canal, mas é do... um vídeo do Alan Zocca, né? E o nome do canal é Terror Zocca. Então, acredito eu que ele deva postar só clipes de terror, de jogos de terror do Alan. Talvez. Acredito eu, né? E a gente vai ver um vídeo aqui que foi lançado até aqui recentemente, tá? Com a quantidade de vídeo da hora, você... ó, agora assistiu o vídeo e não se inscreveu no canal do mano, né? Pô, se inscreve. É como sempre é assim. O nome do vídeo é Melhores Sustos do Alan Zocca de todos os tempos. Assustador. Vamos ver se é tão bravo assim, tá? É assustador ou é engraçado? Porque às vezes que a gente vai ver um vídeo de terror, ele acaba sendo engraçado pela reação da pessoa que tá jogando. Que tomou um susto, né? Bora ver, tudo na descrição. É, tá na descrição. Link do vídeo original pra você ir lá e se inscrever no canal dele. E bora pro... dá uma bugada, hein? Bora pro vídeo ser mais uma relação play. Porra, eu tô fazendo live com o Edu me assistindo, mano. Que bosta, velho. O Edu do X-Race. Porque eu pausei minha live quando eu... Eita porra! Ele tava muito distraído. Mas também foi de uma vez, né? Não, meu nome não é Porco. Eu não falei meu nome, então meu nome é Alan ainda. Cara, ela vai sair... Nossa! Bateu aquela... Deu uma trancada, Link. Tem que... Quase muito agora. Agora! Caraca. 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 Como é que não se assusta com uma parada dessa? Olha o gritinho, olha o gritinho. Na hora que vira. Caralho, porra. É só um jogo, isso daqui é só um jogo. Isso daqui, cara, são pixels na minha tela que, sinceramente, foram criados para entretenimento. Isso daqui são pixels que foram criados por entretenimento, mano. Isso daqui são coisas que não existem na vida real. Alan, fecha o olho, desliga o monitor, nada disso existe, LOL. Existe, sim. Existe, sim. Ai, caralho. Pô, é muito chato, tu tá tentando fugir e tem algum rapaz que fica… Ele não consegue, cara. Eita porra! Não entra não. Cara, me desculpa, esse fosso era muito… Ah, que isso, cara. Que isso, cara. Pô, tava na cara, tava na cara. Caralho, que susto, achei que era a Granny. Nossa. Mano, agora que eu lembrei, tem um susto que a gente tomou, acho que no Outlast, assim, que a gente teve um… Acho que é o Outlast. A gente tinha um cara na cadeira, assim, ó, uma cadeira… Aí tu fala… Do nada. É tipo assim, tá lá, um elemento do jogo, só que o desgraçado, ele se mexe, cara. Porra. Aí tu não tá esperando por aquilo, tu… Nossa, cara. É uma merda, cara. Nossa, um monte de corpos cortados, cabeças cortadas e parte de corpo também. Velha desgraçada! Velha desgraçada! Velha desgraçada! Ai, caralho, calma, 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 relaxa! Relaxa, relaxa! Se esconde! Nossa! Caralha! Mesmo jogo. Aquele outro. Calma, Edu! Oh, Edu! Já, baguncei foi tudo na minha mente, Alanzoca! Eu tava vendo o vídeo do Edu agora, família. Puta que pariu! Porra! 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 Eu acho que é só assim, né? Ver se tem nada… Esses aí são os piores, cara, pra dar susto na gente. Ah, mano, chega a sair do corpo. Cacete, mano! É o Alan Wake mesmo, pro acordar… Vai, o jogo da hora, mano, o jogo que ele joga. Vem aqui, vou acender essa porra e tacar fogo nessa merda dessa casa de vocês. Mano, nossa, que bagulho zoado. Isso é zoado. Ai! Meu Deus, mano. Ô, cara… Isso acaba, pô! Mano, é incrível. Não tem como, velho. Eu me assusto sempre que ela arromba a porta. Não dá, não dá. Que porra é essa, irmão? Meu dedinho tá até doendo. Já tento segurar shift, velho, nessa giromba de jogo. Nossa! Ai, caralho! Nossa! Ai! Mano, o jogo que ele joga é muito da hora. É isso. Ai! Cara… Ai, eu sou a velha! Eu sou a velha! Cara, o Alan do presente não vai conseguir achar as oito páginas que eu tô achando, mano. Cara, tá a Rabine do lado, viado. Olha o olho dele! Que isso, cara! Vai matar o coitado! Por favor, senhor, abra a porta. Caraca, que ele foi da hora. Caralho! Graças! Tá! Já dá! Que não pode gritar! Cara! Não pode gritar, tá ligado? Esse gritinho fino é muito bom, tá ligado? Acho que ele deve ter se controlado pra poder não estourar. Ah! Isso aí a gente viu! Todo mundo toma susto aí! É, mãe! Personagem, todo mundo toma susto, né? Todo mundo toma susto! Todo mundo toma susto! Esse infeliz aí! Pô! Pô, mais legal! Cara, vou te falar! Jogo de terror é difícil, cara! E cara… Tem um insusto que não é de Deus, cara! Tu tem que se arrepia! É bizarro, cara! É bizarro! E a maioria dos jogos que ele aí jogou aqui são jogos de muita qualidade, né? Muito bonito, né? Bem de qualidade mesmo! Tem aquele lá que eu acho que é só mais aqueles jumps do nada ali, né? Aquele sustozão! Pô, mais gostei, viu? E eu acho que isso é pior ainda, né? Porque você fica muito imerso na parada ali no jogo e tal, quando o jogo é de boa qualidade. E isso acaba contribuindo pra tomar o susto. E como a gente já falou várias vezes, o negócio do susto é que você tenta fugir e não dá às vezes, entendeu? E não consegue, cara! Aí você fica agoniado, não sabe que tecla apertado. Também foda-se a tecla já do… Tu tá no desespero, cara! Aí é pior ainda, cara! É pior ainda, cara! Cara, muito bom! É difícil, cara, mas é da hora! Ele dá um… Pô, ele tomou um susto aqui, teve uma aqui com a harmonia! Não, susto é um susto mesmo, pô! É susto, tá ligado? Com a harmonia, tá ligado? E é muito bom um gritinho fino, tá ligado? Ele se segura, acho que é algo que ele se segura pra não gritar alto. Aquele lá no… Tava modulando, né? Muito bom o vídeo! É… Não conhecer o canal, mano! Se vocês quiserem, se você tiver vídeo bom dele aí pra gente reagir, comente aí se você conhece! Isso aí! E não se esqueça de ir lá no canal dele, mano! É assistir, se inscrever! Normalmente a galera assiste, tipo… Que não se inscreve, né? É, tu entra, tipo, no… Ali no… 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 Nas análises do… Do canal… E tá tipo… Sei lá… Mais de 60… 60… 70% das pessoas que assistem os vídeos… Não se inscreve, né? Não são inscritos, essa! Que isso! Tem que ajudar, né? É isso! Tem que ajudar! Deixa o like aí também, comente! Na mora, não se esqueça de comentar o vídeo aí pra gente assistir, e até um próximo vídeo, tamo junto! Tchau! E é nóis. Tchau, tchau.